Tristeza E o caminho que devemos caminhar Tristeza foi embora do meu coração Felicidade fez morada em seu lugar Depois que encontrei a verdade e a vida E o caminho que devemos caminhar Tristeza foi pra longe Felicidade não foi não Ficou sempre comigo dentro do meu coração Tristeza foi pra longe Felicidade não foi não Ficou sempre comigo dentro do meu coração Agora muito alegre vou caminhando Levando com cuidado a minha cruz Cada dia mais perto desse ano E Jesus segura a minha cruz Agora muito alegre vou caminhando Levando com cuidado a minha cruz Cada dia mais perto desse ano E Jesus segura a minha cruz E Jesus segura a minha cruz E Jesus segura a minha cruz Tristeza foi pra longe Felicidade não foi não Ficou sempre comigo dentro do meu coração Ter bastante dinheiro Ser um grande milionário Morar em uma maçã Sem ter a felicidade É melhor em uma chopana Cheia de paz e amor Passar o dia cantando Eu sou feliz no Senhor E tu quer felicidade E tu quer felicidade Ter Jesus Cristo e sua vida e cantar Eu sou feliz de verdade Eu sou feliz de verdade Quanto cheios de orgulho Pensa que o mundo ganha Mas na hora da morte Dinheiro não valenta Os salvos em Jesus Cristo Sempre a lágrima está Mesmo na hora da morte Ele continua a cantar Isto é que é felicidade Isto é que é felicidade Ter Jesus Cristo e sua vida e cantar Eu sou feliz de verdade Isto é que é felicidade Isto é que é felicidade Ter Jesus Cristo e sua vida e cantar Eu sou feliz de verdade Jesus está chamando Prentes corajosos Para trabalhar A seara está madura Os frutos estão caindo Vamos apanhar Desperta e vai Desperta e vai Ao mundo perdido Prega a arroz Desperta e vai Desperta e vai Ao mundo perdido Prega a arroz Veja a última hora As salvas estão gemendo Vamos ajudar Desperta e vai Quem esquece aqui Não vive para si Tem vida no altar Desperta e vai Desperta e vai Ao mundo perdido Prega a arroz Desperta e vai Desperta e vai Ao mundo perdido Prega a arroz A igreja está ouvindo O choro dos perdidos Que vivem a calar O fogo está caindo Jesus está enviando Missionários a pregar Desperta e vai Desperta e vai Desperta e vai Ao mundo perdido Prega a arroz Desperta e vai Desperta e vai Desperta e vai Desperta e vai Ao mundo perdido Prega a arroz Desperta e vai 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 Inocente, puro e verdadeiro amigo É meu salvador, hoje aos seus queridos Nas horas da morra, quando todos fogem Ele está presente, sempre meu auxílio E assim eu canto em agradecimento A vida é um senhor humano, vou canção Na estrada longa eu vou caminhando Por onde eu posso, com muito carinho O meu evangelho sempre anunciando Deixa o mundo todo falar deste amor Reconhecer de perto a verdade Que Jesus é pra que as nuvens vai descer E levar os povos pra linda cidade Pra linda cidade, cidade de ouro Jesus querido está a te chamar Não esperes mais, não deixes pra amanhã Vem agora mesmo a passagem buscar Dá este passo e deixe a bagagem Jesus te chama, vem se vacilar A vida sem Deus é pra que as nuvens vai descer E levar os povos pra linda cidade E levar os povos pra linda cidade E disparo as nuvens vai descer E levar os povos pra linda cidade E levar os povos pra linda Vendo meu barco jogando a rede Se na estrada eu caminhar Buscando água pra minha sede Querendo ver Jesus passar Querendo ver Jesus passar Querendo ver Jesus passar Não quero estar de mal facias Por isso eu quero trabalhar No meu trabalho, na minha casa No meu estudo, no meu lazer No compromisso, no meu descanso No meu direito e no meu dever Querendo ver Jesus passar Querendo ver Jesus passar Não quero estar de mal facias Por isso eu quero trabalhar Música Música Os meus projetos sempre contém Não me esqueço da salvação Eu tenho paz e alegria E tenho amor no meu coração Querendo ver Jesus passar Querendo ver Jesus passar Não quero estar de mal facias Pois eu quero trabalhar Um lindo bosque ouvi uma passarada Cantando uma passarada Cantando em amor morada Parece que ser assim Estou cantando Estou cantando Louvando meu criador Tudo isso ele criou Rainha curta de mim, aqui na mata não me faltam alimento, as nossas pestes também é superior. Não temos casa bonita aqui na floresta, com alegria louvamos meu Criador. As nossas vidas não ocupam medicina, é um dom nossos filhos, a natureza é assim. No lindo galho, a minha companheira, alegre com muito amor, ela deita seu ninho. Felicidade, eu vejo nos passarinhos, não como um mundo que o pecado dominou. Eu também quero viver como os passarinhos, cantando alegre, louvando meu Salvador. Felicidade, eu vejo nos passarinhos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Que a verdade não conhecia Mas Jesus me transformou Tenho paz e alegria E assim eu vou caminhando E sempre fazendo bem Hoje é o fim da estrada É Nova Jerusalém É Nova Jerusalém Mas ainda não existirá Os seus muros são de chaspe Suas ruas de cristal Cidade de puro amor Onde a maldade não há É o Senhor com seu poder Eternamente reinará Pai, me ajuda, meu Jesus Não me deixe vacilar E nesta cidade santa Um dia quero chegar E assim eu vou caminhando E sempre fazendo bem Porque o fim da estrada É Nova Jerusalém E assim eu vou caminhando E sempre fazendo bem Porque o fim da estrada É Nova Jerusalém E assim eu vou caminhando O que é isso?